Fala galera, mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, nós estamos jogando Free Fire Então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, notificações, compartilha com todos os seus amigos E bora pro vídeo, bro! Então galera, eu vou dar uma pequena cortada Só pra meio que não atrasar vocês, né mano? Então, chat, chat, Lady Fur Então galera, eu voltei aqui, né mano? Deixa eu pegar uma coisa No toque de recompensa Ai pai, para! Eu tô tipo, quase tudo na do mapa, mano Que meio galera, não deu tanto Mas eu achava que era uma pessoa e era um... Lá um carro Sei lá o que Então Então galera, só pra avisar que eu não tenho nenhuma coisa Tipo, coisa, você sabe, né? Coisa, você vai entender Que eu não tenho nenhuma skin de arma, galera Eu não tenho nenhuma skin de arma Minha gatinha tá bugado Agora não tá mais Eu não tenho nenhuma skin de arma, galera Ó, achei uma primeira arma ali só pra vocês verem Ó, então Olha aqui, ó Ó, atrás de mim Nada Ó Esse, Scar Nada Nossa, mano Galera Tô Tô tipo, ó Aqui, ó Ó, ó, ó Só pra vocês verem, ó Essa aqui eu tenho Só que é de graça essa daqui Se eu não me engano É de graça Ó, facão Não tenho nada também Essa daqui Nunca Olha aqui, mano Nunca Vai aqui Vai aqui Ah, mano Essa internet, galera Olha aqui, gente Não tem nenhuma skin Tão vendo? O ídolo Ah, facão também Não tem E ó, galera Super lindo Mostrado Para vocês, né? Olha Olha Meu Deus Muita alegria Se eu pôr uma capôr uma cabeça E eu arrebento a tua treta Isso eu não vou dizer nada Fala comigo Quebra assim Lançar pra cá Quebra pra lá Lançar pra cima Lançar pra cima Lançar pra cá Quebra assim Lançar pra cá Lebra Leva pra cá Lançar pra cá Lançar Nossa, mano Porque tá cantando essas músicas Que nem eu conheço, galera Eu vivo Tipo assim No meio da lua Né, galera? Eu vivo No meio da lua Eu canto música Que eu Acabo inventando Tá doido Barulho de carro, né? Tá bom, cara Tá bom, cara Lançar pro Lançar pro Lançar pro E aí E aí E aí E aí E aí o cara até agora não viu E aí E aí E eu não não vou rachar não quando a área vem vai vir né manita eu vou ficar tirando só nele assim ele não vai morrer o cara não está do cara não vai chamar os sete segundos para ele amanhã a gente tá tipo bem na lateral tipo tá graças que eu fui bem na lateral porque daí ele não como tanto vim eu só pego a arma escarpa porque a ponta da arma tá aqui vocês estão entendendo doido se eu explicar para vocês aqui olha aqui ó a ponta da arma vai ficar lá então eu vou colocar no soco meu mano eu vou correr pelo outro lado não tem jeito não tem jeito cara eu vou vir nessa guarita para não ter nenhum risco tá ligado doido para não ter nenhum risco eu vou ficar nessa guaritinha só falta agora tivesse uma wm mano deitava o cara nossa senhora tem que ter estratégia se o cara tiver com uma wm acho que o cara vazou por trás o cara vazou mano tá ligada ok 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 E eu ouviu barulho E tem outra guarita ali em baixo. Eita, eu acho que eu vi um guarita. Deixa eu ver se eu não entendo. Deixa eu tirar uma de vinte e cinco, mano. Que? Que? Mas gente, eu vou dar boiado, mano. E ainda na ranqueada, galera. Mano, parece que deu a drop bem ali. Então vamos sair correndo. Lá tem uma guarita, então tem que tomar cuidado, mano. Vou sair assim. Né, mano? Porque assim. Ah, mano. Galera, é atrás do muro, mano. É atrás do muro, galera. Isso vai ser o muro. Tomara que tenha uma entradinha aqui. Se não tiver... Eu não... Ué. Tem um muro. Tem um muro. Muito rápido. Eita, eita carma, 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 carma. Erro. Eu vou abrenar. Eu vou abrenar. Eu vou abrenar. Eu vou abrenar. Eu vou ficar aqui nessa guarita, galera. Eu vou abrenar. 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 Tchau. Eu vou abrenar. Eu vou abrenar.